Morte da enfermeira Chiquinha Ximanda Também no dia de ontem, três trabalhadores foram mortos a queimar roupa no Panza Norte pelos polícias, quando exigiam seus direitos. Porém, a jovem Chiquinha na Cidade do Lubito ingressou na saúde em 2019 e foi colocada na zona da Lunda Sul. De acordo com algumas informações, o relatório clínico aponta para a asma como a causa da morte. Mas, por outro lado, existem vozes que alegam que a mesma foi transferida ao hospital com um pano amarrado aos pés, contendo picos, o que terá causado tala. De igual modo, muitos profissionais de saúde enviados para a mesma região afirmam serem alvos de constantes perseguições, pois Chiquinha foi a terceira profissional de saúde a morrer quase nas mesmas condições. Por isso, pedem que o Ministério da Saúde reveja a política de colocar os profissionais em zonas em que o povo local, alegadamente, não é muito recetivo. Os profissionais de saúde dizem que os habitantes acusam que os mesmos vieram tirar o trabalho dos nativos da região. Por outro lado, alguns descartam que uma doença tradicional estivesse em causa. Pós, acreditam que houve uma negligência dos responsáveis. Pós, Chiquinha era asmática e, das vezes que passava mal, pedia aos médicos-chefes para sair e apanhar ar, mas eles não deixavam. Que a alma da irmã Chiquinha Ximanda e dos nossos irmãos do Cunza Norte, Barragem de Caculo e Cabaça, descansem em paz.